Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvinos. Um feliz domingo para você, meu irmão, um feliz domingo para você, minha irmã. É com alegria que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias, neste domingo, onde a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. Chegando ao final desse tempo litúrgico do Natal, da Epifania do Senhor, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Uma oportunidade que a liturgia da igreja nos oferece para que valorizemos o nosso batismo. valorizemos, dando graças a Deus, porque nossos pais, nossos padrinhos, nossas madrinhas, generosamente nos levaram à pia batismal. Pelo batismo, nós nascemos de novo. Pelo batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Nos tornamos filhos de Deus, discípulos de Jesus. Pelo batismo, nós fomos inseridos, nós fomos acolhidos na comunidade cristã, na comunidade dos discípulos de Jesus, que é a igreja. Por isso, a importância de nós valorizarmos o nosso batismo. E pedindo que a graça de Deus possa operar as maravilhas do Senhor na vida dos irmãos e irmãs que, de alguma forma, ainda não receberam o batismo. Adultos, crianças que, pelo mundo afora, ainda não tiveram esta oportunidade da graça de Deus. Para que possamos viver bem esse domingo, o dia do Senhor, a festa do batismo de Jesus, vamos tomar o Evangelho do dia, meditar o Evangelho do dia, que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. Marcos, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante vermos a solidariedade de Jesus com a humanidade. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e que veio como nosso Salvador. Porém, mesmo não precisando do batismo de conversão, que era o batismo ministrado por João Batista, ali no Rio Jordão, Jesus se fez batizar. Sim, porque a nossa humanidade, que Ele assumiu pelo mistério da encarnação, a nossa humanidade precisava desta graça. A solidariedade de Jesus com a humanidade pecadora. Ele que não cometeu pecado, mas assumiu a nossa humanidade pecadora para nos salvar, para libertar a carne humana, para libertar a existência humana, da condenação do mal, da condenação do pecado. Sem precisar do batismo, Ele se fez batizar. E ao mesmo tempo, sendo Ele o autor do batismo, Ele santificou as águas, nas quais nós, irmãos e irmãs, recebemos o santo batismo. A festa do batismo do Senhor, como eu disse no começo desse programa, é uma linda oportunidade para que nós valorizemos o nosso batismo. Eu inclusive pergunto, você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, em que dia você recebeu o santo batismo? Devemos de tal forma valorizar que vale a pena também saber o dia do nosso batismo. Eu fui batizado no dia 2 de janeiro, é de 1972. Nasci no finalzinho do mês de outubro e depois fui batizado no dia 2 de janeiro de 1972. E você, quando foi batizado? Pelo batismo? Nós nos tornamos filhos de Deus. Podemos certamente, irmãos e irmãs, acolher essa voz que o Pai pronunciou quando Jesus, o Seu Filho amado, foi batizado e o Espírito Santo desce sobre Ele em forma de pomba, a voz do Pai se fez ouvir dizendo, Tu és o meu Filho amado, em Ti põe o meu bem-querer. Valorizar o nosso batismo significa também ouvir no interior do coração esta verdade de fé, que nós somos filhos e filhas amados de Deus. O Pai colocou em nós também o Seu bem-querer e pela força desse amor devemos viver o nosso dia a dia, devemos viver o testemunho da fé, o comprometimento com a vida da igreja, testemunhar que nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus por uma vida comprometida com o reino de Deus. Valorizar o batismo, o sacramento da salvação é também, de alguma forma, desejar que outras tantas pessoas sejam batizadas. Inclusive, eu gostaria até de dizer para os pais, existem pais que não sei por que motivo, sem julgar quem quer que seja, diz assim, ah, eu vou esperar o meu filho, minha filha crescerem para que eles possam decidir se querem receber o batismo. Não. A graça é para todos. Na medida em que o pai e a mãe levam o seu filho e a sua filha para receber o batismo, ali Deus opera uma maravilha de infundir naquele coraçãozinho o dom do Espírito Santo e a graça redentora de Jesus começam a operar as maravilhas de Deus naquela criatura. Pai e mãe, não deixa o filho crescer, ficar mais, não é? É, 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 ficar mais grandinho, digamos assim, para poder dar ao filho a oportunidade de decidir se quer tomar banho, se quer comer, ou coisas desse tipo. Nós precisamos dar Deus aos nossos filhos. E é por isso que nós oramos. A oração Pai das Misericórdias, pedindo que essa graça redentora do santo batismo nos dê a coragem de testemunhar a salvação de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consola os aflitos, socorre os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebem em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas nos apresentam. E abençoai de modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre todos vós. Desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.